Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e dessa vez venho trazer aqui um tanque bem especial, afinal de contas esse vai ser o primeiro vídeo de 2019 e é claro que eu tava buscando algo pra poder trazer pra vocês aí o quanto antes, no entanto queria trazer alguma coisa, é claro, interessante, tô jogando aqui com 279E, tô jogando uma conta teste da Wargame inclusive troquei o nome dessa conta, então ninguém sabe quem é o Titio com essa conta aqui em um próximo vídeo eu vou deixar pra falar sobre o resultado disso aí quando você joga com uma conta que não aparece seu stats e que ninguém te conhece você realmente vai ser punido aí pelos seus atos e não pelo nome que você carrega ou pelo status que você possui jogando aqui em Paris, cara, essa posição é uma posição que eu gosto sempre de vir aqui com o Heavy Heavy que tem a torre, entendeu, tem uma habilidade razoável, você consegue ficar aí muito bem só que você tem que tomar um pouco de cuidado com a altura dos tanques se você vier aí com um tanque muito alto, vai ser ruim pra você, porque você vai ficar tomando tiro aqui na cúpula tá, da mesma maneira que esse 1000E pode estar tomando tiro na cúpula se fosse aí uma Super Conqueror ou outros tanques aí que possuem uma cúpulazinha bem esporta, um pouco alta com certeza você vai ter problema o 279 é lógico, o último tanque aí da última campanha que você recebe e vou até interromper aqui, olha aonde essa Lorraine tá atirando, a artilharia é, na verdade é a única ameaça que tem aí pra titio e é claro, ela vem despejando aí o seu carinho mas isso aí já é uma posição que com certeza você vai ser punido aí pela arte, caso ela esteja ali pela linha A esse VKzão aí, não vou nem comentar, o cara ficou aí o tempo todo atrapalhando tanto a mim quanto a esse 1000 então, putz, é, vocês vão perceber aí como é enfim, falando aí do 279 o 279, ele tem uma blindagem bacana se você jogar contra o tier 8, esse tank é quase que imortal frontalmente então, você joga bem tranquilo com ele a penetração dele na munição AP é uma penetração de 258 e a hit dele de 340 ou seja, você tem duas penetrações aí, muito bacanas, tá e você consegue jogar muito bem com ele contra o tier 10, você tem que tomar cuidado porque o upper plate dele aqui, na verdade essa chapa dele ela varia aí de 140 até 180 milímetros aqui nessa parte de baixo, ela tem um ângulo bacana mas, se atirarem hit em você a chance de te penetrar vai ser muito grande então, se você tá jogando contra esse tank aí atira aqui com a hit nessa partezinha aqui furar muito bem e, artilharia, você já sabe você pode estar com o melhor tank do mundo a melhor blindagem do mundo não adianta, ela vai terminar titano damage e é lógico, ela veio ali, é um aglomerado de tanques é tudo isso é tudo que ela quer só não tem ameaça nenhuma pra ela ela tá ali na linha A e, essa é aquela velha bronca do TG eu vou me artigar isso enfim sair ali daquela posição o VK tava atrapalhando muito tá e, você tem que tomar cuidado quando você vai vir pra essa posição aqui porque você fica assim muito exposto é lógico que eu tô abusando um pouco do tank aí aí, afinal de contas nem todo mundo conhece ele muito bem mas, nessa posição que eu tô de terreno aí não é muito bom que você tá fazendo isso porque, automaticamente eu tô angulando aí contra a minha blindagem então, fica mais fácil ainda de eu terminar sendo furado porque esse ângulo aí vai me anulando melhora a blindagem e efetividade que eu vou ter tag A2 que é só atirando HE ali muito esperto não tem penetração mas, ele consegue me dar track vai me dar um damagezinho e, com certeza, enche o saco pra caramba o IS-7 veio ali terminou errando esse tiro eu errei também uns tiros no IS-7 a função AP já acabou continuo na munição crítica e esse jogo, cara não tem não tem algo tão especial pra mim o mais especial desse jogo além de ser o tank é que eu poder compartilhar com vocês essa posição aqui essa posição, inclusive eu acho que ela deixa esse mapa um pouco desbalanceado porque você tem muita vantagem de quem tem essa posição pra segurar aí o avanço do time inimigo coisa que o outro lado você não tem ali uma posição tão segura pra estar defendendo o avanço do time inimigo sem estar se expondo principalmente naquele naquele confronto inicial que é muita vantagem isso daí e o IS-7 se eu não conseguiu furar ele ali ele virou um pouquinho mais se eu tivesse acertado um pouquinho mais porque talvez eu teria furado ele e não conseguiu agora acertei ali a parede desaparei se ela fosse destruir se desse pra destruir essa parede aí com certeza ela já não dava mais nenhum tijolo dela aí tá aí agora consegui acertar o IS-7 abriu demais ele tenta acertar esse tiro aí ó perdedão dou um balso no IS-7 no cravan cara esse tank é é um tank bem engraçado de você jogar é um tank que é muito muito forte como eu falei você jogar contra o tier 8 com ele aí é uma coisa quase que impossível você conseguir tá causando damage nele tá porque a blindagem dele mais o ângulo que ela tem fica bem troll vou conseguir eliminar aí o IS-7 já tô com 4 275 de damage o time dos caras tá inteiro aí e o Tiger 2 é o cara que tá me dando damage né mas tá certo é o que eu falei é o que ele consegue fazer e aí você que só tá se arriscando mais coisa que não vale muito a pena vecazão não sabe nem por onde é que vai eu tô tô conseguindo proteger aí todo meu meu chassi eu tô com a torre exposta agora você vai ver aí esse perdinão o que que o cara vai fazer olha só o perdinão cai em cima do outro maluco e pô o jogo já vai chegando ao final dou aí mais uma track damage aí na 263 e partida muito bacana peço desculpas aí pra vocês pessoal por estar demorando a estar trazendo vídeo pra vocês no canal não sei nem contar a qualidade de áudio desse vídeo eu espero que esteja boa qualquer coisa vocês deixam aí deem aí um feedback de vocês e pretendo voltar assim aí com os vídeos e agora voltei a jogar com a conta com a minha conta de tio black e vamos pra frente que com certeza a gente tem um 2019 aí cheio de novidade cheio de coisa boa vou encerrando por aqui eu espero que vocês tenham curtido e se curtido é claro não esqueça de deixar seu like no final do vídeo um abraço pra vocês e até mais pessoal